E a NECA recentemente anunciou mais um action figure dessa vez do diretor e roteirista Quentin Tarantino no filme Os Oito Diados. Com o estilo retrô, essa figura retrata Tarantino com uma claquete e roupas de tecido como nas antigas figuras dos anos 70, incluindo casacão com pele, chapéu e lenço no pescoço. A figura tem 21 centímetros de altura, tem diversos pontos de articulação e é uma edição limitada em 3 mil peças para o mundo todo. Se você já se empolgou pelo action figure, saiba que ele já está em pré-venda por 55 dólares.